Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. e os Srs. Deputados. E então terminava, fazemos a conclusão de um debate sobre o lobby, no qual se debateu tudo menos o lobby e portanto nem vale muito a pena perder tempo a analisar o tema substantivo que aqui se trouxe, porque não foi sobre isso que aqui se falou hoje. Eu diria, e antes de o Chega poder terminar, e pedindo desculpa por não nos termos inscrito atempadamente, diria o seguinte, este debate é um debate que expõe aquilo que é o Chega. E vou explicar como, e vou explicar para quem esteja fora nos possa ouvir repetindo algo que já foi aqui dito hoje, mas para que seja claro para todos. O Chega criticou o processo legislativo ocorrido nesta matéria e criticou as posições dos partidos. E no entanto, apresenta hoje um projeto que é rigorosamente igual a um que foi apresentado pelo PS, pelo PAN, tão criticado é, e pelo CDS na legislatura anterior. Rigorosamente igual, sem tirar nem pôr. É como aqueles miúdos que estão na escola sempre a espreitar por cima do outro a ver se conseguem fazer o teste à custa do próximo. Mas mais, depois, marca este debate de urgência, tema sério, para apresentar uma cópia de outros e sobretudo para sobrepor a tática ao discurso ou ao debate da substância. Porque na verdade, aquilo que o Chega queria era confrontar o Partido Socialista ao debater uma proposta que já tinha apresentado no mandato anterior. O que é, eu devo dizer, que é, falta-me as palavras, é inacreditável ouvir agora a senhora deputada Rita Matias a enaltecer o seu próprio projeto e o desafio, quem sabe fazer edições de vídeos, para pôr toda aquela intervenção a defender a proposta que o Partido Socialista e o CDS apresentou no mandato anterior, que é exatamente isso que está aqui em causa. Um partido hoje a apresentar uma proposta de outro partido dizendo mal daquilo que se fez antes. É isto o Chega. É exatamente isto o Chega. E é bom que as pessoas saibam. Agora devo dizer que termina o ano civil e estamos, hoje é uma, hoje foi um dia que pareceu muito pouco de antevéspera de Natal ou de quase véspera de Natal. Mas enfim, nós temos assistido a debates que cansam e que desgastam por um ping-pong permanente entre o Partido Socialista e Chega. Algo que devemos, aliás, aplaudimos aqui a intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O Bloco de Esquerda descobriu hoje. Descobriu a forma como o Partido Socialista, sobrepondo a tática eleitoral, e aqui particularmente o Primeiro Ministro, sobrepondo a tática eleitoral à defesa da democracia e leva o Chega à condição de principal adversário e depois chora lágrimas de crocodilo se porventura se ocasiona o crescimento do Chega. E o Chega num tom cada vez mais tunitruante, que se esforça por parecer crescido com atitudes cada vez mais infantis, como vimos hoje, todo o dia, durante o debate neste Parlamento. Agora, Sr. Presidente, eu terminava, porque o tempo já está a terminar, até porque estamos a partir para o Natal, todos vamos para o Natal, um voto para todos aqui presentes, mas particularmente para estes partidos. Em primeiro lugar, estamos num período pré-eleitoral em que temos assistido partidos a transfigurar-se a si próprios, temos assistido o Partido Socialista a apresentar a proposta de pagar tudo aos professores com o mesmo protagonista que não quis pagar tudo aos professores enquanto esteve nas funções, temos assistido ao Chega a tirar os seus temas de baixo, os temas da castração química, os temas da pena de morte e agora essas são as pensões, e são as pensões exatamente ao seu jeito, sem responsabilidade, sem contas certas, sem trabalho, sem nada, e ambos os partidos, os dois, com um tom altamente confiante para as próximas eleições. Eu sugeria que o PSD, que está na posição da moderação e que está na posição da sensatez e que tenha assistido a isto com uma única alternativa serena que se apresenta a Portugal, sugeria o seguinte. Em primeiro lugar ao Chega que não abusasse da ventura, porque a ventura não dura para sempre. E ao Partido Socialista que aproveitasse o Natal para oferecer a si próprio um espelho para ver aquilo que esteve a fazer ao país, ou melhor, que não esteve a fazer ao país este tempo todo. E aos portugueses que vejam no PSD a alternativa de moderação, estabilidade e sensatez que se apresenta. Muito obrigado. Aplausos